Música Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo de comprinhas Comprinhas fashion, eu fiz essas comprinhas em maio E agora é no começo de junho Algumas comprinhas eu fiz antes de viajar Eu não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham no blog Eu passei quase um mês em Aracaju, na minha cidade E aí eu fiz umas comprinhas antes de ir pra lá E eu fiz algumas também lá E mais algumas quando eu cheguei Então eu juntei todas as comprinhas pra fazer um vídeo pra vocês Esperei chegar tudo, o que faltava Pra poder gravar o vídeo, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo Eu vou começar com sapatos Eu comprei... Cinco pares Muita coisa, né? Dei a louca do sapato É assim, sempre tem uma época que a gente tá... É... Viciado em alguma coisa Querendo comprar bastante, algum tipo de coisa E esse mês eu fiquei assim, mais vidrada em comprar sapato Porque assim, não sei se vocês perceberam Mas eu fazia muitos vídeos de comprinhas de maquiagem Todos os meses eu fazia com uma frequência muito grande Comprinhas de maquiagem Mas eu parei um pouco de comprar make Porque eu tava vendo que Eu tava gastando todo o dinheiro com make E tinha algumas peças de roupa que eu tava querendo há muito tempo Ou que eu estava mesmo precisando E não tava comprando Porque eu tava comprando maquiagem Então eu deixei um pouquinho de lado Não que eu tenha desencanado Não, eu amo maquiagem E quero comprar outras coisas que também tenho Tô com vontade de comprar Mas eu esperei É... Que eu deixei um pouquinho de lado Pra fazer umas comprinhas mesmo De roupa Do que eu tava precisando Então vamos começar com O sapato da Zara Esse aqui é o primeiro Eu trouxe só um passo de cada um Porque tem muita coisa aqui Então ia ficar mais me atrapalhando Esse aqui é um escarpão Ele tem três cores É vermelho aqui Ele é de camussa É vermelho, nude e preto Eu fui na Zara E eu fiquei louca por ele Eu falei Ai, vou comprar esse sapato Parece muito com aquele laranja Que eu tenho aqui Aquele bicolor Que é laranja e preto Então eu achei bem interessante Já usei acho que umas três ou quatro vezes Já fiz o look do dia no blog com ele Então esse aqui acho que ele foi 150 por aí Achei um preço muito bom pra Zara E eu gosto bastante dos sapatos da Zara Então esse aqui Foi o primeiro A primeira que eu comprei O segundo sapato também foi da Zara Que eu acho que foi uma das minhas compras mais Uma das sandálias que eu comprei Que eu mais adorei Que foi essa daqui É uma sandália preta também de camussa A maioria das sandálias das sapatos da Zara Assim eles são assim de camussa Eu não gosto muito Porque suja bastante Mas é só ter um pouquinho de cuidado Que dá pra usar tranquilo Esse daqui eu só usei uma vez Eu não sei se eu postei look do dia com ele no blog Acho que sim Eu postei quando eu fui viajar Essa sandália aqui Ela custou 189 Eu achei um preço muito bom também pra Zara Eu vi vendendo aí em sites por 200 e pouco Achei um absurdo E eu encontrei ela por 189 Eu fui na Zara esses dias e não tinha mais Nem essa, nem essa aqui Não tinha mais Pode ser que em outras lojas vocês consigam achar ainda Eu compro sempre no shopping adorado Pode ser que vocês achem em outra Mas lá não tem mais Então essa aqui foi a segunda compra Uma das minhas favoritas A terceira sandália foi uma que eu comprei antes de viajar também Que é essa aqui da Elos Eu comprei pra viajar Já fiz look do dia também Até fiz look do dia lá na viagem Uma sandália muito... Eu achei ela muito diferente, bonita Eu não gostava de salto grosso A propósito Mas eu vi essa daqui, ó Ela tem uma estampa preto e branco Meio floral, assim Mas eu achei bem discreta também E eu queria uma sandália com salto grosso Ela é super alta Só que ela acaba sendo um pouco mais confortável Justamente por ter o salto um pouco mais alto Então Essa aqui fez a primeira compra A sandália da Elos A quarta sandália foi essa aqui Que eu achei linda demais Essa aqui eu comprei lá em Aracaju Numa loja somada Zap Quem é de lá, de Aracaju Vai saber com certeza que loja é essa Da Zap O legal que embaixo Ela é toda de brilho Vamos ver se vai dar pra enxergar muito bem Acho que no vídeo... Aí, ó Dá pra ver um pouquinho Ela é toda de brilho E ela tem um salto muito, muito alto E ela é de camussa também E é vermelha com rosa Eu não usei ainda Tô louca pra usar E achei ela super linda E foi um preço super em conta também Foi R$130,00 a sandália Adorei E a última sandália Na verdade é um sapato Era uma coisa que eu queria há muito tempo E eu não vi Não tava encontrando Chegou esses dias E tava esperando chegar ele pra começar a fazer o vídeo Foi esse aqui É um sapato No estilo do Valentino E... Vamos ver se vocês vão lembrar Eu comentei que eu comprei Aquela outra Que é de sapatilha Que eu já usei várias vezes Essa aqui eu comprei também no Mercado Livre Eu tava querendo muito uma sandália dessa Um sapato desse Com salto Esse aqui é no salto 12 Muito alta Eu não tava conseguindo encontrar Só as de sapatilha Ou as de salto baixinho Ou que não tinha pronta entrega E esse era o único que tinha pronta entrega Paguei super barato Um preço bom, vai Porque a qualidade não é tão boa Mas eu tava querendo e... Enfim Paguei R$189 Ela é assim Aqui é de verniz Tem as faixinhas Tô louca pra usar Pra fazer look do dia com ela Ela tem um fechão meio estranho Tem isso aqui E isso aqui é solto Aí você pre... Você fecha isso aqui Aqui Mas eu adorei essa sandália É muito difícil encontrar Elas assim De salto É muito difícil encontrar E já que eu não tô podendo Comprar o Valentino original Então eu decidi comprar Esse aqui Tá? Então foi esse sapato Bastante coisa, né? Agora eu vou mostrar Ainda em acessórios Eu vou colocar isso aqui no chão Porque vai me atrapalhar demais Ai gente, desculpa Que tá difícil aqui Então Deixa eu arrumar aqui Que tem muita coisa Pra mostrar ainda Então É... Ainda em acessórios Eu vou mostrar as bolsas Que eu comprei Eu comprei Essa bolsa Aqui Caiu tudo Comprei Essa bolsa aqui Da Adidas Pra ir pra academia Pra ir pra academia Porque eu tava sem bolsa E eu não tava assim De levar as minhas bolsas normais Porque eu acho que Não tem nada a ver Você ir pra academia Com a bolsa de couro Assim Então Eu comprei essa aqui Lá na Adidas Do Shopping O Dourado Ela é uma graça Paguei 100 reais Eu acho Sempre alguma coisa E ela é super grande Ó Tem umas coisas aqui Tem vários bolsos Rosa Achei ela bem bonitinha Então tá aí A segunda bolsa Eu comprei também recente Eu comprei Hoje dia 14 Creio que esse vídeo Vai no ar De dia 15 Eu comprei Hoje dia 14 Assim como Esse sapato Que chegou hoje Pra mim também Comprei essa bolsa aqui Super linda Toda em matelassé Tem duas correntes douradas Lá na Renner Eu comprei Um tricô Na Renner Só que Daí eu depois vesti Provei E não gostei muito E daí eu fui lá Pra trocar E vi essa bolsa aqui E me apaixonei Por ela Ó Tá até com a Com o preço Aqui ainda E tal Ela custou Ela custou 100 reais Muito linda De matelassé Acho que Fica tudo de bom Amei Foi uma das compras Que eu mais gostei também E eu vou contar Pra vocês Uma coisa Que é o seguinte Eu comprei Outra bolsa Mas não chegou ainda Vocês vão me achar Meio louca Mas é o seguinte Eu comprei Uma bolsa da Chanel Só que ela não chegou ainda E eu vou explicar Pra vocês Eu assim Não quis esperar Ela chegar Porque vai demorar Mais um pouquinho Quase de uma semana E eu já queria Liberar esse vídeo logo Porque eu tenho Outros posts Já ainda pra fazer A bolsa da Chanel Eu comprei Aquela 2.55 A Double Flap Em preto Dourado Tipo essa aqui Eu comprei Assim Vou explicar pra vocês Como foi Que aconteceu Eu conheci uma moça Que ela tem Algumas bolsas Tal De grife Só que são usadas Elas já estão Ela já usou bastante Só que as bolsas Estão novas Intactas E daí Como eu não ia pagar Vai 10 mil reais Na bolsa da Chanel Eu fiz um acordo Com ela E ela me vendeu Essa bolsa dela Por bem mais barato Muito mais barato Eu não sei se vocês conhecem Aquele site Chamado Peguei Body Que também tem Várias coisas De grife De marca Que também são usados E alguns novos Só que como são usados Poucas vezes Os preços Ainda são muito grandes Eu achei algumas bolsas Da Chanel Por 5 mil 7 mil 3 mil 4 mil Por aí E essa compra Foi bem mais em conta Então valeu super a pena A bolsa Tá super nova E assim chegar Eu posto foto pra vocês Vou fazer look do dia Então por isso Eu não esperei chegar A bolsa Pra fazer o vídeo Porque eu queria liberar O vídeo logo Só pra Falar pra vocês Também foi comprinha Aí agora Acabou as bolsas Eu vou mostrar Algumas coisas Que eu comprei lá Como eu falei Maquiagem Zero Tô deixando Um pouco de lado De comprar maquiagem Mas Eu comprei Eu não comprei Esse batom aqui Eu ganhei Da minha mãe Ela comprou Não gostou muito da cor É um nude Assim Um coralzinho Deixa eu ver Se eu acho A cor aqui Pra vocês Não achei a cor Ai A cor é A cor 27 É um nude Bem bonitinho Um nude coralzinho Já usei uma vez Aí eu comprei Na Marrogane Esse pincel aqui Que tá super em conta 8 reais Esse pincel Da Marrogane Ele é um pincel Bem fininho Ótimo Pra aplicar sombra Nos cantinhos Internos Aqui Que é um pouco Mais difícil de pegar E aí eles estavam Com uma super promoção Que eu acho Que eu comprei Mais o pincel Por isso Você comprando O pincel Você ganhava Esse duo De sombras Aqui Que é na cor Blue Green Que eu achei O máximo É assim Um estojinho Tem um espelho Aí tem um aplicador E as cores São essas É um verde Bem clarinho E um azul Um pouco mais forte Mas assim Eu achei Super em conta Porque E as cores São super pigmentadas Eu nunca tinha usado Nada da Marrogane De maquiagem E eu adorei Então Eu comprei O pincel E ganhei O duo De sombras Aí Eu comprei Alguns esmaltes Também lá Em Aracaju Na viagem E eu vou mostrar Pra vocês Primeiro Eu vou mostrar Os esmaltes Da Colorama Eu vou mostrar Rapidinho Pra não demorar Muito Eu comprei Eu comprei Esse retângulo Verde Aqui Que é uma cor Muito bonita Que eu ainda não usei Eu comprei Esse Grande Abraço Que é um coral Comprei Esse Mostarda Atômica Que ele tem uns brilhinhos A coisa mais linda do mundo Quando eu pintar Eu vou fazer Unhas da Veja Pra vocês No blog Pra vocês Verem como ele é lindo Aí eu Comprei Esse quadrado azul Que eu já pintei Eu não sei Se eu coloquei Pra vocês Não lembram Acho que não Mas ele é muito bonito É um azul lindo Demais Aí também Esse Curva Beige Que é um marronzinho Muito lindo Esse Harpa Que é uma cor Muito linda Ele tem uns brilhinhos Também Depois quando eu pintar Eu vou mostrar pra vocês Lá no blog Também Aí da Colorama Foram esses Aí eu ganhei Esse aqui Da minha mãe Que é um Da Sancio Angel Que é o Da coleção Puri Glam Que é o Platinum Olha que coisa Mais linda Esse esmalte Ó Vou mostrar assim Ele é muito lindo Eu já pintei Eu acho que eu já coloquei No blog Esse Esse esmalte aqui Eu fiz unhas da vez Com ele Ele tava lá E era caju ainda Ele é muito lindo Ó Minhas unhas Coloquei umas Lozinhas E esse daqui É o Holográfico da Rips Do Nualim Esse aqui é da minha irmã Aí eu comprei Esse aqui Que eu já pintei também Da Stavie Comprei lá também Muito lindo esse esmalte Olha a cor desse esmalte É um verde Com tanto brilho Achei lindo E esse aqui Que eu amei De paixão Também já pintei Eu pintei junto Com esse aqui Que é esse Da Focolo Esmalte Glitter Deixa eu ver Deixa eu ver se tem a cor Aqui Acho que não Bom Deve ter Mas não sei onde Esse aqui Ó gente Que coisa mais linda Do mundo Esse esmalte Ele é cheio de bolinhas É com verde Prata Ainda eu comprei lá Comprei na Riachuelo Foi quarenta reais Eu tava louca Numa camiseta Assim Simples Essa camiseta Ela é bem comprida Ó Bem longa Tem uma cruz De flor Assim E ela é bem podrinha Sabe Eu tava louca Numa camiseta Assim Pra fazer vários looks Legais Aí Essa foi a primeira Aí comprei Essa Que eu já usei Umas duas Ou três vezes Essa aqui Eu comprei Na C&A Foi vinte reais Eu acho Que é da coleção nova Do dia dos namorados Em breve Tem look do dia No vlog com ela Que eu vou postar ainda Achei ela uma gracinha E super em conta Aí Essa aqui Eu comprei Também Na C&A Que foi Esse tricô Mostarda Aqui Ó Eu ia trocar Eu não gostei muito Assim Depois que eu Que eu combinei Com algumas Com algumas coisas Assim Eu não achei Que ficou tão legal Mas eu não consegui Mais trocar Então Eu vou ver Como que eu vou Usar ele aí Aí de blusa Foi isso Agora vamos usar O short Esse aqui Lindo Eu comprei Eu tava esperando chegar Eu comprei ele Pelo ebay Da Zara Shortinho da Zara Aquele shortinho Quadriculado Que tá super na moda Ele tem Essas Essas fitinhas Aqui Em amarelo Neon Esses detalhes Eu usei ele Pra ir no shopping Já Vou fazer o meu look do dia Com ele Que eu já Fotografei Amei esse short Tava louca Por ele Aí eu comprei Esse short Jeans Na Renner Esse eu comprei Aqui Comprei antes De viajar Também Que eu tava querendo Levar um short Legal Ele é bem folgadinho É esse aqui Ó Ele é assim Tem umas Taxinhas Aqui Ele é assim Desfiado E tem duas cores Aí calça Eu comprei Três calças Eu tava assim Numa coisa Muito séria Com calça Depois da academia Eu perdi Quase todas As minhas calças E fiquei sem Nenhuma Basicamente Então eu pensei Em vez de comprar Tanta coisa Saia Não sei o que Eu vou comprar calça Que eu realmente Tô precisando Essa aqui Foi um super achado Na Renner Eu vi Já vi alguns blogs Usando E eu amei Essa calça Não usei ainda Ela é uma calça Florida Estampada Uma calça comum E foi um super achado Assim Ela tava na promoção Eu fui no shopping Metrô Toculapé Um dia Desses aí Nunca achei Nesse shopping Mas não gostei muito Mas enfim Fui nesse shopping Daí eu encontrei Essa calça E eu comprei Porque eu amei Essa calça Gente Muito, muito linda Olha isso Que coisa mais linda Ela é toda florida Super linda Gente Agora Mostra essa calça Sim Eu não me recordo Mas eu acho Que eu já mostrei Ela No vídeo De comprinhas Passada Eu não tenho certeza Mas enfim Tá aí Aí eu comprei Essa calça Aqui na Renner Essa aqui Eu comprei Antes de viajar Também É uma calça Preta e branca Que eu amei Eu já fiz look Do blog Com ela Ela é assim Ó Preto e branca Toda florida Linda E tem um zíper Aqui Eu tô amando Essas calças com zíper Porque dá pra você Controlar Assim Se você quer a boca Um pouquinho mais apertada Ou mais folgadinha Então eu tô adorando Calça com zíper Eu amei essa Eu acho que essa aqui Foi 80 reais Se eu não me engano E a última peça É essa calça Que eu comprei Lá na viagem Comprei Na C&A Ela custou Acho que 60 reais Não tenho Não tenho certeza Uma calça Que eu tava louca Também pra comprar Militar Já fiz look Do dia do blog Também E ela também Tem o zíper Aqui Essas calças Elas vestem super bem Ela até tem Um detalhe Dos spikes Aqui E no bolso De trás Que você percebe Tem pouco tempo E eu amei Essa calça É muito difícil Comprar calça Assim Eu tava Com uma época De não comprar calça Fiquei assim Com uma calça Só Por algum tempo Daí comprei Uma jeans Uma jeans rasgada Que eu também já mostrei Pra vocês no blog No vídeo E aí eu não Agora eu vou comprar A calça Então Comprei tudo isso E como eu falei Ainda falta chegar A bolsa Da Chanel E assim que chegar Eu mostro pra vocês Então É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do meu vídeo de comprinhas Se você ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreve Então é isso Um beijo E até a próxima